Olá, CD Concurseira! Olá, CD Concurseiro! Dando continuidade à gravação dos nossos quizzes, quizzes da semana 28. Então, você que vai prestar o concurso de diadema, fica de olho, porque a gente vai dar dicas e vai falar sobre vídeos comentados de concursos anteriores, de questões de concursos anteriores da Banca Instituto Zambini. Material muito valioso, a gente já teve na semana 27. Se você não assistiu ainda os vídeos, os quizzes da semana 27, também foi da Banca Instituto Zambini. Agora, mais sete quizzes, mais sete questões da Banca Instituto Zambini para você ultradirecionar os seus estudos. E se você quiser se preparar mais, fazer um curso com a gente, a gente tem um curso, eu vou deixar na descrição, aqui no vídeo embaixo, o link para a inscrição no curso de diadema, onde a gente tem oito provas da Banca Instituto Zambini e tem vídeos exclusivos, vídeos ultradirecionados justamente para a Banca e para as questões da Banca Instituto Zambini, que é a melhor forma de você se preparar. E ainda, esse concurso ainda está com inscrições abertas. Se você ainda não efetou a sua inscrição até o fim do mês de junho, até a próxima semana, as inscrições ainda estão abertas. Então vai lá, corre, que é uma grande oportunidade. O último concurso de diadema era uma vaga e foram chamados, convocados 38 cirurgiões dentistas. Então não se iluda com o número reduzido de vaga, uma vaga. É, o concurso anterior chamou bastante gente e diadema é uma cidade grande, com um grande número de habitantes e, consequentemente, existe uma boa chance de continuar chamando também um número grande de candidatos. Então vamos lá para a questão. A gente vai falar sobre questões da Zambini e vamos falar da primeira questão do quiz de número 867. Quiz é esse que é do concurso de Embu das Artes 2014. Já um concurso... Ah, já acabei passando aqui, desculpa, mas vamos voltar aqui. Então esse quiz é de 2018, 2014, né? E perguntou, qual é o material utilizado para um ART, tratamento restaurador atraumático? É, a gente deu spoiler da resposta já, mas essa resposta não geraria grandes dificuldades, né? Quando a gente pensa em ART, ou que é da sigla em inglês, Atraumatic Destoration Treatment, né? Ou ARTRA, tratamento restaurador atraumático, da sigla em português, o material, obviamente, que é de escolha é o cimento de ionômio de vidro. Cimento de ionômio de vidro esse, com alta viscosidade. Claro que tem algumas contraindicações, inclusive o Instituto Zambini também questionou em qual situação, por exemplo, num dente descido, seria contraindicado o uso desse tipo de técnica. E lá tinha algumas alternativas, e dentre as alternativas falava de restaurações ou cavidades de classe 4. Claro, né, se a gente comparasse todas as alternativas, com certeza era tranquilo de eliminar as outras alternativas e chegar no gabarito correto, classe, cavidade classe 4, né, em que na hora da cavidade houve comprometimento do ângulo incisal. Então, é uma questão muito tranquila, você não pode errar uma questão dessa, e como eu acabei de falar, tinha uma questão também, num concurso anterior também, ou não lembro exatamente se era no mesmo concurso, que falava qual que seria, em qual cavidade seria contraindicado esse tratamento restaurador atraumático. Agora a gente vai para o quiz 868, também do Instituto Zambini, falando do mesmo concurso, em Buda das Artes. O coso da cavidade bucal, apresenta-se como uma úlcera de pequenas dimensões que progride para uma úlcera infiltrativa ou úlcera vegetante. Suas bordas, na maioria das vezes, são nítidas, elevadas e endurecidas, possuindo base firme e endurecida. Na sua evolução, perde a elasticidade, movendo-se como um todo inflexível. Na infiltração, está ao redor da porção ulcerada em quase todas as lesões. No início, em dolor, porém, no seu desenvolvimento, a dor se apresenta tardiamente, sangra facilmente e é friável ao corte. Essa lesão é... Alternativa A, hiperplasia ulcerativa, B, queilite angular, C, carcinoma espinocelular, ou D, candidíase. Não é uma questão com grandes dificuldades, uma questão que é uma questão bem tranquila pelo enunciado, não geraria uma dúvida muito grande, até porque as alternativas facilitam bastante. Alternativa A, hiperplasia ulcerativa, B, queilite angular, C, carcinoma espinocelular, e D, candidíase. Por toda a história, por tudo que ele comenta no enunciado, a alternativa mais plausível nessa situação é o carcinoma espinocelular. Lembrando que o carcinoma espinocelular tem diversas outras sinonímias, como, por exemplo, carcinoma epidermoide ou carcinoma de células escamosas. Você não pode perder uma questão por não saber sinonimia. Então, coloca aí no seu caderninho, carcinoma espinocelular é igual ao carcinoma de células escamosas, que é igual ao carcinoma epidermoide. Qual que são os maiores fatores causais quando a gente pensa do carcinoma espinocelular intrabucal? Seria o cigarro, e mais precisamente, se houver associação de cigarro e álcool, aí está feito o fator etiológico mais bombástico. Então, isso é um detalhe bastante importante, carcinoma espinocelular intrabucal tem bastante relação com cigarro, tabaco e associação com álcool. O álcool sozinho, por si só, ele não tem esse poder de iniciação e promoção em relação ao carcinoma espinocelular. Mas, para outros tipos de câncer, por exemplo, câncer de fígado, pode haver essa correlação, né, entre o álcool e esses tipos de carcinoma. Então, isso é um detalhe bastante importante, e carcinoma espinocelular é a resposta correta, sem grandes dificuldades nessa questão, né, uma questão que não geraria muitas preocupações. Um detalhe bastante importante durante a enunciada é que fala que na mucosa da cavidade bucal apresenta-se como uma úlcera. Essa é a característica principal, né, em termos de lesão fundamental das lesões carcinomatosas, os carcinomas espinocelulares. Lembrando que quando a gente fala do carcinoma, por exemplo, em região de lábio inferior, o fator etiológico associado não seria o cigarro e álcool, e sim a radiação solar, que seria relacionada aos carcinomas de lábio. Os carcinomas de lábio também é um detalhe bastante importante, que eles têm uma correlação maior com um melhor prognóstico quando comparados com carcinomas de intrabucais. Por exemplo, carcinomas de bordo lingual, carcinomas de soalho bucal. O carcinoma de lábio inferior, geralmente acontece em lábio inferior, são mais bonzinhos do que esses carcinomas de dentro da boca. E como o enunciado fala que ela se inicia, né, como uma úlcera infiltrativa. Por que infiltrativa? Quando a gente pensa em carcinoma, carcinoma é uma neoplasia epitelial. Essa neoplasia epitelial, o epitélio, começa a proliferar em direção ao tecido conjuntivo. Quando acontece essa infiltração em direção ao tecido conjuntivo, pode acontecer o quê? Pode acontecer as famosas metástases, porque no tecido conjuntivo a gente encontra células vasculares, vasos sanguíneos, nervos por onde, e vasos linfáticos, que é a principal via de seno e na ação, por onde pode acontecer todas as metástases à distância. Então esse é um detalhe também bastante importante. Outro detalhe importante é essas características. características bases nítidas, elevadas, endurecidas. Por que fica endurecida? Porque existe uma proliferação intensa celular de células epitréis naquela região. E aí essa base fica endurecida. Mais células, mais essa característica acontece. Ela acaba perdendo elasticidade e ela acaba se tornando inflexível, endurecida, rígida. Isso é uma detalhe importante. E no início é indolor. Esse é um dos fatores que mais atrapalha o diagnóstico em relação ao personalismo no celular, porque o paciente acaba não procurando a gente enquanto a lesão não dói. Porque ele pensa, é uma alteração, um problema que eu tenho, uma afta que não dói, então não há necessidade de procura dos dentistas. Por isso que isso também é um dos fatores mais importantes quando a gente pensa em atraso de diagnóstico. Porque o paciente acaba não procurando um profissional de saúde quando ele não tem, não encontra ou não enxerga um problema claro. Então esse é um problema bastante importante. Agora a gente vai para o quiz seguinte, que é o quiz 869. Quiz este do concurso de diadema, o último concurso da cidade de diadema foi em 2015, há cinco anos atrás. Esse concurso que eu falei que também, ele colocou uma vaga no edital, também a mesma banca, e foram chamados 38 candidatos. A AIDS já é considerada por muitos como uma doença crônica. Graves infecções por agentes oportunistas e neoplasias podem ocorrer. Além do tropismo por células sanguíneas, nervosas e musculares, o HIV pode desempenhar papel predisponente ou determinante de graves lesões nos sistemas nervoso, respiratório e digestivo. Quais manifestações bucais abaixo podem representar os primeiros sinais clínicos da doença? E aqui vale um adendo muito importante, é uma questão que gerou muitas dúvidas lá nos quizzes do Instagram e do Facebook. Algumas pessoas tiveram dúvida em relação a qual alternativa correta. E eu também fiquei na dúvida, porque é uma questão mal formulada. Eu vou apresentar, nesse caso, o gabarito oficial. O gabarito oficial, né, que foi dado pela Banco Instituto Zambini. Então, se cair uma questão parecida com essa, você não vai ter problema de errar por dúvida. Por quê? A filosofia do Instituto Zambini foi essa, e se cair uma questão parecida, você vai de encontro, né, você vai responder de encontro o que ele já apresentou num concurso anterior. Então, alternativa A, candidíases, gengivite associada, lesões ulceradas, leucoplasia epilosa. B, quelite angular, periodontite associada à necrose, infecções herpéticas. C, úlceras atípicas, hiperpigmentação melânica. E D, todas as alternativas estão corretas. O gabarito oficial colocou como alternativa correta a alternativa D. Todas as alternativas estão corretas. E eu entendo que grande parte, né, das pessoas acabaram respondendo a alternativa A, e eu também responderia a alternativa A. Por quê? A B e a C são alterações que podem estar associadas, mas não são lesões fortemente associadas ao HIV. Pelo contrário, candidíase é uma doença fortemente associada ao HIV. Provavelmente a doença mais comumente encontrada nesses pacientes. E é um forte indicador de que o paciente tem imunossupressão. Mas não é uma candidíase simples. Depois eu vou mostrar uma figura bastante ilustrativa de um paciente que eu atendi, que tem uma candidíase bastante extensa. Gengivite associada. Geralmente a gente descreve como eritema gengival linear. Então isso também é uma doença fortemente associada ao HIV. Lesões ulceradas. Está inespecífico. Poderia ser qualquer coisa. Então uma lesão sem diagnóstico, propriamente dito, só colocou a lesão fundamental, a lesão ulcerada. E leucoplasia pilosa, por sua vez, é uma doença também fortemente associada ao HIV e tem relação direta com o Epstein-Barr vírus, que é um vírus do herpes humano do tipo 4. E isso, tanto a leucoplasia pilosa como a candidíase, são doenças fortemente associadas ao HIV. E eu também assinalaria a alternativa A. Mas a banca considerou também quelite angular. Quelite angular, só fazendo um breve resumo, quelite angular também existe uma relação com candidose. Então, por isso, talvez ele fez essa associação. Periodontite associada à necrose. As famosas periodontites, úlcero, necrotizantes agudas podem estar presentes. Mas não é uma doença fortemente associada. Mas pode. Num caso de um paciente inútil suprimido, pode estar associada também ao HIV. Isso é descrito. Mas não é, como eu falei, doença fortemente associada ao HIV. E infecções herpéticas também, devido à imunossupressão, pacientes podem desenvolver essas lesões com uma gravidade maior. A gente vê, normalmente, tem muitas pessoas que são infectadas pelo vírus do herpes humano e tem, recorrentemente, infecções na região perilabial. Nesse caso dos pacientes HIV que têm uma imunossupressão, eles vão desenvolver lesões mais extensas, lesões mais significativas. Mas não é doença fortemente associada ao HIV. E, por último, úlceras atípicas também não definiu muito bem essa questão de hiperpigmentação melânica, que pode acontecer até também relacionado com as medicações que esses pacientes podem tomar durante muitos e muitos anos para o controle da doença. Então, a banca considerou como gabarito correto todas as alternativas. E isso é um detalhe muito importante. Você que está assistindo esse vídeo e vai prestar o concurso de diadema, tem que prestar atenção. Eu também não tenho vergonha de falar que eu assinalaria a alternativa A. E ela é uma alternativa, talvez, a melhor dessas... Do que a B, C e D. Mas a banca considerou a alternativa correta. Todas as alternativas. E essa é uma dica de ouro, uma dica muito importante para você que vai prestar esse concurso de diadema. Se você viu essa questão, tem uma questão parecida, você não vai perder uma questão. Não é nem por falta de conhecimento, mas é por não conhecer a banca. Porque se você estudou, você assinalaria, sem dúvida nenhuma, a alternativa A e sem medo de errar. Mas, como a gente viu aqui, a banca considerou, nesse caso, a alternativa A, D como correta, todas as alternativas estão corretas. Vamos ver aqui algumas figuras ilustrando. E esse é um caso de candidíase bastante extenso. Você vê que o palato inteiro do paciente está cometido. A gente vê também lesões em região de rebordo alveolar, dentes, raízes cesiduais. E esse mesmo paciente também apresentava lesões em bordo lingual. Nesse caso, o bordo lingual direito, a gente observa essas lesões esbranquiçadas em forma de placa ou mesmo de pápulas, que a gente pode observar nessa figura muito bem. Isso é o diagnóstico compatível. Eu realizei a biópsia e o diagnóstico foi compatível com leucoplasepiloso, uma lesão relacionada com o Epstein-Barr vírus, vírus do herpes humano tipo 4. Tratamento. Na verdade, você vai tratar, vai usar um antiviral contra o Epstein-Barr vírus? Não, você vai tratar o paciente sistemicamente em relação ao HIV. O paciente, ele havia me relatado que ele já tinha parado de usar as medicações por mais de 6 meses. E aí ele começou a apresentar essas lesões. Então, era um paciente que já tinha o diagnóstico, ele já tomou durante muito tempo. Muitos dos pacientes, como essas medicações têm alguns efeitos colaterais, eles acabam parando de tomar e aí pode desenvolver uma imunossupressão importante e aí o desenvolvimento dessas lesões. O desenvolvimento dessas lesões é um indicativo que esse paciente está imunossuprimido com uma carga viral alta e a contagem do linfócito T CD4 baixa. Agora, a gente vai para o quiz 870. Esse quiz 870 também da banca, Estúdio Zambini, também do concurso de diadema que vocês, alguns de vocês vão prestar. Então, vesículas e úlceras dolorosas e pruriginosas. Pruriginosas, o que é isso? Que coçam em todas as fases, no tronco e na face, na região torácica, região intercostal ou região dorsal. Poucas lesões bucais. Então, nesse caso, é uma lesão que não forma lesões bucais, normalmente. Doença muito comum na infância trata-se do quê? Varicela. B, gingivo, estomatite herpética primária. C, infecções secundárias por época simples e D, candidíase. Como fala, que não é comum na região bucal, a gente elimina, né, gingivo, estomatite herpética primária. Porque essa lesão é uma lesão própria da boca. O nome próprio diz gingivo, estomatite. Acontece na gingiva e na região do estomodeu totalmente, que é a primeira infecção pelo vírus do herpes. Então, a primeira infecção pelo vírus do herpes, geralmente, acomete região intrabucal. Já as infecções secundárias, que vão pegar a região perilabial. E aí, é relacionado ao herpes simples. Mas, não tem essa característica de pegar, normalmente, né, tronco e face, né, em todas as faces. Geralmente, ou vai pegar uma região ou outra. Vai pegar ou região facial ou, geralmente, região genital. Não é comum pegar a região de tronco. Então, a gente elimina a alternativa C, infecções secundárias por herpes também. E candidíase. Candidíase também é muito comum na boca. Talvez uma das lesões mais comuns, né, porque criança, grande parte dos recém-nascidos acabam desenvolvendo candidíase. Porque o sistema imunológico das crianças, dos recém-nascidos, não estão totalmente maduros. E aí, pode haver o desenvolvimento de candidíase. Então, é uma patologia comum intrabucal. Consequentemente, o que sobra é varicela. Varicela é o sinônimo de, do quê? De catapora. Então, catapora comete lesões bastante, que coçam bastante, bastante por originosas, na região de tronco e face. Eu vou mostrar uma figura daqui a pouquinho. Ela tem relação com que tipo de vírus? Vírus do herpes humano do tipo 3. Então, a HHV do tipo 3. Ou vírus do herpes simples do tipo 3. Então, isso é um detalhe importante. E cá em concursos, é importante que você saiba. E esse vírus, ele pode ficar latente em algum nervo, por exemplo, se tiver pego a região facial, a região de cabeça e pescoço, latente na região do nervo trigêmeo. E lá no futuro, quando o paciente tiver alguma imunossupressão já na idade mais idosa, ele pode vir a desenvolver herpes zóster. Então, é o mesmo vírus da catapora. Ele vai desenvolver o quadro de herpes zóster. Esse é um detalhe bastante importante. Aqui mostrando, catapora. Existem vacinas hoje em dia. Então, a gente vê muito menos quadros de catapora. Eu, por exemplo, na minha infância, tive um quadro de catapora. Lembro bastante que coçava muito, né? Essas lesões em região de tronco. E isso é um detalhe interessante. Aqui, como o enunciado propriamente falou, também não é muito comum lesões em região bucal. Agora a gente vai para o quiz 871. Quiz de diadema também, né? Esse concurso de 2015, o último. O protocolo de amoxicilina, amoxicilina, 375 miligramas ou 500 miligramas, com metronidazol, 250 miligramas, a cada oito horas, pelo período de sete dias, particularmente em adolescentes, é mais utilizado em que casos? Doenças periodontais crônicas, periodontites agressivas, periodontite do adulto ou periodontite nicotínica. Periodontite do adulto e doenças periodontais crônicas são quase que sinônimos. Lembrando que essa classificação é a classificação antiga e as bancas ainda costumam usar essa classificação mais antiga. Periodontite nicotínica, né? Não é uma lesão tão difundida. Eu não estou lembrando desse quadro de periodontite nicotínica. Claro que o paciente que fuma, ele tem uma maior predisposição à doença periodontal. Mas não lembro se exatamente tem esse nome. Já as periodontites agressivas são aquelas que hoje em dia se chamam padrão molar incisivo na nova classificação. Então, os dentes principalmente acometidos, geralmente em pacientes com menos de 30 anos, aqui no enunciado mesmo, ele fala que acomete adolescentes, é uma periodontite agressiva e tem relação grande com um tipo de bactéria, que é o AA, agregatibacter actinomycetemcomitans. Então, o AA tem relação com o desenvolvimento dessas periodontites agressivas, ou hoje em dia denominadas periodontites padrão molar incisivo. E, nesses casos, os pacientes, muitas vezes, eles não têm um acúmulo de placa que justifique essa perda óssea nessa região de incisivos e molares, primeiro os molares. Então, é um quadro, por isso o nome é agressivo, de tratamento, às vezes, mais complicado e, em algumas situações, acaba culminando com a perda dentária. Então, nesse caso, é a associação de amoxicilina, junto, claro, com o tratamento de remoção da placa, do biofilme dentário, associado ao metronidazol, 250mg do metronidazol, que tem a função de atacar, principalmente, as bactérias anaeróbis. Agora, o quiz 872, quiz de diadema também, o artigo da Constituição Federal que trata da saúde e o que regulamenta o SUS, são, respectivamente, são dois artigos, da Constituição Federal e o que trata da saúde e que regulamenta o SUS. Não, o artigo da Constituição Federal que trata da saúde e o que regulamenta o SUS, são, respectivamente. Alternativa A, apenas artigo 196 e NR6, B, artigo 196 e lei 8080, C, artigo 196 a 200 e nob SUS 0196 e D, lei das diretrizes orçamentárias de 2013. O mais correto, né, quando a gente pensa dos artigos da Constituição Federal que são relativos à saúde, é do artigo 196 ao 200. Então, a gente poderia estar propenso a assinar a alternativa C. Mas, quando fala da regulamentação do SUS, não é o nob SUS 196 ou é a nob 96. A nob 96 é muito importante em relação à criação do piso de atenção básica. Piso de atenção básica é a questão de financiamento do SUS. Piso de atenção básica está relacionado ao número de habitantes que cada município tem. E, baseado no número de habitantes e, claro, com outras relacionadas com serviços de saúde que esse município oferece, ele vai receber uma quantia vezes o número de habitantes. E isso aconteceu a partir da nob 96, que efetivamente foi implementada em 98. Então, o nome é 96, mas ela foi efetivamente implementada no ano de 98. E essa nob 96 tem esse PAB fixo e o PAB variável. O PAB variável também é um recurso financeiro que se baseia nos programas que o município poderia aderir. Por exemplo, PSF, que na época era PSF, não era ESF. PACS, que é o Programa de Agentes Comunitários de Saúde. É o Programa de Assistência Farmacêutica. Serviços de Vigilância Epidemiológica e Vigilância Sanitária. Então, quanto mais serviços o município oferecesse, mais dinheiro ele receberia do governo federal baseado nesse PAB variável. PAB fixo relacionado com o número de habitantes. PAB variável relacionado a alguns programas ou alguns serviços que o município pudesse oferecer. Mas quem é que regulamenta o SUS? Não é a NOB, e sim a Lei 8080, ou também chamada de Lei Orgânica de Saúde. Uma das leis que mais são pedidas e mais são cobradas em grande parte dos concursos de odonto. Você precisa saber a Lei 8080. A melhor resposta seria o artigo 196200 e a Lei 8080. E aí a resposta estaria mais correta e mais completa. Mas se a gente eliminar a alternativa C, a gente ficaria com a alternativa B, o 9.000 e a Lei 8080. O NR6 é relativo à parte de biossegurança. Lei das diretrizes orçamentárias tem relação com a parte orçamentária do SUS, e não só do SUS, mas dos órgãos públicos como um todo. Então agora a gente vai falar do quiz 873, diadema também, o último quiz dessa série, dessa semana. Lesão proveniente da flexão da coroa dental durante função oclusal, decorrentes do excesso de esforço, são lesões tipicamente cervicais, oriundas do estresse oclusal, formadas próximas à região do fulcro e com aspecto cuneiforme. O que é isso? Alternativa A, erosão. B, abrasão. C, abifração. E D, corrosão. Dentro das lesões dentárias relacionadas com essa questão de flexão da coroa dental durante a função oclusal, a mais plausível das alternativas, sem dúvida nenhuma, seria a abifração. Essa abifração vai acontecer mais relacionada com quais grupos de dentes? Prémolares, em que a região cervical tem uma quantidade também menor de esmalte, é uma área mais fragilizada. Então, onde vai acontecer, essas lesões tipicamente na região cervical, oriundas desse estresse oclusal. Então, são lesões altamente características, muito, muito frequentes. Então, tem uma grande relação hoje em dia com a questão de hipersensibilidade dentinária e aí são lesões muito comuns. Aqui só mostrando uma imagem, em que a gente pode observar nos dentes 33, 34, essas lesões de abifração. Começaram com uma abifração e provavelmente o paciente, por uma escovação excessiva, porque a gente vê um desgaste na região cervical praticamente generalizado nesses dentes inferiores, acabou acontecendo também a abrasão desses dentes. Então, são detalhes bastante importantes, que são essas lesões dentárias. A atrição, que seria o contato dente-dente, o desgaste relacionado ao contato dente-dente, que pode ser uma atrição fisiológica, que vai acontecer com o decorrer dos anos. Então, a gente vai ver o paciente idoso, com o dente menor devido a esse contato dente-dente, a esse desgaste. A abrasão, que é uma substância externa, provoca essa formação, esse desgaste dentário. A gente viu que esse caso, provavelmente, oriundo da escovação, pode ter ocasionado esses casos de abrasão na região cervical. Erosão ou perimólise tem relação com algum componente químico. E quando a gente pensa em boca, por exemplo, pode estar relacionado com bulimia, por exemplo. Aquelas pacientes que têm um distúrbio em relação à questão digestiva. Na verdade, elas comem e elas induzem a regurgitação. E essa regurgitação, que tem uma característica, um pH bastante ácido, vai provocando desgastes de erosão, que são muito comuns, inicialmente, na região palatina dos dentes superiores. Então, a gente observa aquela região palatina dos dentes superiores, com desgaste praticamente em todos aqueles dentes anteriores e superiores. Então, aqui a gente falou dos quizzes dessa semana, de número 28. Quizzes estes, né? Que abordaram questões da Banca Zambini. Se você vai prestar o concurso de ADM, então, não inscreveu, vai lá, se inscreva lá no site da Banca, institutozambini.com.br, eu acho que é isso, o site, até o fim do mês de junho. Eles prorrogaram a inscrição, porque a inscrição se encerraria no fim de maio e acabou se postergando para o fim de junho. Provavelmente porque o número de inscritos foi menor do que eles imaginavam. Isso é um grande indício para você prestar, porque provavelmente a concorrência deve estar baixa. Geralmente, quando um concurso lança um edital com número reduzido de vagas, uma vaga, quem não é concurseiro, quem não está acompanhando os concursos de uma forma geral, fala, ah, uma vaga não é para mim. Mas, como eu falei para vocês, esse concurso de 2015, em que eu apresentei várias e várias questões, essas últimas questões, ele tinha uma vaga também no edital e ele acabou convocando 38 dentistas. Então, você não precisa nem ficar entre os cinco. Existe uma grande chance de você ser convocado e quando o edital ou a prefeitura acaba soltando uma vaga, já muitos candidatos acabam nem fazendo a inscrição, porque falar, ah, uma vaga vai ser muito difícil. Mesmo gente que costuma estudar, fala, eu não vou prestar, porque o concurso vai estar muito concorrido e uma vaga vai ser praticamente impossível. Então, se você escutou esse vídeo, se você assistiu esse vídeo, vai lá e faça sua inscrição, que ainda estão abertas. E depois, se você quiser se preparar, a gente vai deixar o link do nosso curso para a inscrição aqui nesse vídeo. Tá joia? Então, um grande abraço. Continue acompanhando a gente. Amanhã, quinta-feira, tem live no Instagram. A gente vai falar sobre sistema adesivo. Então, a gente vai ter uma live de dentística com a professora Daniele. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.